Música Senhor presidente, colegas vereadores, apoiadores da casa, assessores parlamentares, todos que se encontram na casa na noite de hoje, aos internautas que nos acompanham pela JPTV, a imprensa, sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje, venho rapidamente à tribuna por dois motivos. Primeiro, porque nós estaremos aprovando, em seguida, mais um projeto de nossa autoria, projeto simples, mas penso de grande valia para o nosso município, no que tange a mais uma ferramenta de educação, de criação de cultura, cultura do bem, cultura de respeito, no que diz respeito ao trânsito da nossa cidade. Projeto que denomina o dia 23 de setembro como o dia municipal de conscientização no trânsito e aí a gente intitula este dia de Pare na Faixa. Nós já fizemos essa fala várias vezes aqui na tribuna e é lamentável nós assistirmos no dia a dia da nossa cidade a falta de respeito, a falta de consideração de alguns motoristas e até o perigo que os motoristas um pouco mais atentos ou um pouco mais educados correm por obedecer as regras de trânsito, ou seja, não é possível mais em Montenegro nós, motoristas, pararmos para atravessir de um pedestre na faixa de segurança sem estarmos muito atentos ao espelho retrovisor porque poderemos ser vítimas de uma colisão traseira por parte de outros condutores. Nós tivemos a oportunidade de conversar na terça-feira pela manhã logo após a CGP eu fui até a Rádio América onde estávamos lá com o Coronel Edar Borges Machado, diretor de trânsito atualmente também o Major Marcos Vinícius Souza Dutra, comandante do 5º BPM e os debatedores da rádio tratando sobre o tema transporte escolar e abordamos também essa questão da segurança no nosso trânsito aqui em Montenegro que já foi alvo de tantas reuniões aqui na casa e a gente vê que pouco se avança nesse quesito então, de uma forma simples, se gela, a gente cria mais uma ferramenta na seara da educação para que nós possamos, neste dia que marca o dia da promulgação do Código de Trânsito Brasileiro 23 de setembro de 1997 saímos às ruas irmanados com as forças de segurança e já combinamos também uma reunião com o Coronel Edar o diretor de trânsito, já manifestamos a revitalização e a colocação das faixas de segurança no nosso município em locais adequados que hoje muitas delas estão em locais impróprios então, apenas para comentar este projeto que é de nossa autoria então não poderia deixar de vir à tribuna para falar a esse respeito peço o apoio dos colegas já temos a aprovação pela Comissão Geral de Parecer e certamente teremos o apoio aqui em plenário também e falar também da reunião que tivemos há pouco ali na sala de reuniões que é mais um passo dado para a segurança do nosso município com a instalação de fato da DPPA, da Delegacia de Pronto Atendimento da vinda já de mais dois delegados aqui para o município da instalação da Delegacia da Mulher que está na iminência também então é uma noite festiva para a nossa cidade, penso uma luta que é de todos nós algo que foi construído a muitas mãos e que com certeza nós só temos a comemorar a Câmara de Vereadores tenho certeza posso falar isso em nome dos dez vereadores sempre foi uma parceira ferrenha desta conquista então nós ficamos muito felizes em receber aqui o delegado Paim o delegado Marcelo a delegada Cleusa e os dois novos delegados que estão vindo também para a nossa cidade para a instalação deste complexo de segurança que vai ser instalado e para a nossa alegria ainda maior lá na Grande Chimbaúva que é um espaço qualificado um prédio bonito, moderno tudo de bom para nós então é uma noite de vitória e quando se tem vitórias a gente tem que manifestar obrigado a gente tem que manifestar 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 a gente tem que manifestar